Olá amigos do YouTube, vou fazer um unboxing aqui do tripé, esse tripé eu comprei no Mercado Livre, eu paguei 55 reais mais 15 de frete de entrega, o tripé que eu estou usando nesse momento, está meio perigoso de usar ele porque ele está com um racho e está com mais três rachos pequenininhos, um racho grande. Não é que está perigoso, e olha, tripé é uma coisa complicada, eu comprei um da Vanguard uns anos atrás, paguei caro pra caramba, acho que foi em três meses, seis meses, eu nem lembro, ele rachou tudo, eu acabei perdendo a notinha da garantia, daí me lasquei. Bom, eu sei que ele ressecou, rachou tudo, um desastre, e no entanto um baratinho que eu ganhei de brinde, na época ele era barato, mas eu ganhei de brinde, pra vocês terem uma ideia, é o que eu uso, acho que há uns 15 anos, antes mesmo de iniciar o canal no YouTube, se eu não me engano, eu já tinha esse tripé, né. Bom, acho que é esse, afinal, é o mesmo da foto, espero que seja o mesmo, né. Vamos torcer pra ser o mesmo. Olá amigos, voltei, acabou a bateria da câmera. Pior que ela nem piscou, já acabou, minhas baterias já estão ficando meio complicadinhas, porque eu tenho uma bateria reserva, eu não sei qual delas que tá, mas a reserva tá acabando bem rápido, né. Bom, vamos ver como é que é esse tripé aqui. Como eu ia dizendo, eu nem sei se chegou a gravar, ou se a pilha acabou antes, o rapaz não pôs no anúncio a foto dessa capinha, então eu nem sei, não dava pra saber que capinha que iria vir, né. Bolsa, a bolsa pra levar ele, né. Vamos ver. Olha, parece boa. Parece uma boa... Uma boa... Capinha ou bolsa, né, pra levar, parece interessante. Vamos ver se o tripé se veio certo, né. Ai, torcendo pra ter vindo certo. Porque geralmente esses vendedores têm vários modelos. Hum... Não. Não, não, não. Ele mandou o tripé errado. Eita. Mas tá difícil, tá difícil. Olha, o negócio no mercado livre não tá fácil não, viu. Mais um. Mais um que você compra uma coisa e manda outra. Agora espero que a qualidade seja boa, pelo menos, né. Espero isso, porque é um transtorno você mandar de volta. E paga a Sedex e não sei o que, não sei o que. Eu comprei com esse vendedor, eu comprei com esse vendedor, eu paguei R$10,00 a mais, tá. Eu tinha por R$45,00 esse tripé aqui. Mais R$15,00 de Sedex. Eu paguei R$55,00 mais R$15,00 de Sedex. Porque eu comprei um modelo igual o meu, tá. Que é o que tá sendo usado, mas infelizmente não foi o que veio. Ele mandou outro. Deixa eu... Bom, mas se tiver qualidade boa, né. Aí tudo bem, pelo menos não é grandão. Que eu não gosto quando é muito, muito grande. Daí acaba... Acaba ficando ruim. Ruim pra usar, né. Acaba não saindo legal. É. Não sei não, gente. Bom, bom é que pelo menos ele deixa travar aqui, ó. Quando você usa essa parte aí de levantar, ele deixa travar, porque senão fica bambu, né. Deixa eu ver até onde. Deixa eu puxar a câmera aí pra ver se dá pra vocês verem. É, eu... De novo, não gostei por ser... Por eu ter pedido uma coisa e recebido outra, né. Infelizmente. Lamentável, hein, Mercadoria. Lamentável mesmo. Olha, compro há tantos anos lá. E não tive problema, tá. Agora... Simplesmente de uma época pra cá, tô tendo muitos problemas. Infelizmente. Tá moleza não, viu. É, eu não sei como é que é aí. Já de cara dá pra perceber que a qualidade não é tão boa quanto o que eu ganho de brinde, né. Quer dizer, o brinde tá mil vezes melhor do que esse daqui. Ele tá muito duro aqui. Mas ainda que tá funcionando, né. Hoje em dia, você compra a coisa, você tem que falar assim, ainda que tá funcionando. Se eu soubesse que o cara ia mandar isso daqui, eu tinha pego um outro que pelo menos tem mais regulagenzinhas. E ainda, é, a 10 reais é o mais barato com o outro vendedor aí. Então tem isso, né. Bom, mas, tomara que ele dure, porque, ó, isso daqui, tá legal não, ó. Tá com muito, muito jogo. Aqui, ó. Isso daqui o meu não faz não. E olha que o meu é brinde, hein. Muito duro, ó. Muito duro, vai de soquinho. O meu não faz isso. Como eu disse, o meu foi brinde. Mas, 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 é, é o que temos, é, entra naquela história, você acaba ficando. Aí você pensa, você tem que ir lá no correio, esse correio que, o correio que eu costumei, é uma franquia, não é o correio, o correio, né. Então, o correio, correio, pra vocês, você fica 30 horas lá na fila. É sempre cheio, cheio, é uma coisa absurda. Que é o correio pra fazer a devolução. Aí, no final, você acaba, às vezes, nem tendo tempo de ir. E acaba ficando com o produto. Mas, olha, eu não gostei da qualidade, não, tá. A qualidade do meu brinde é muito melhor. Mas, entra naquilo também, né. É, os mais caros, talvez estejam até piores. Também tem isso, tá, gente. Então, hoje em dia, tá complicado, né. Tá muito complicado isso. Mas, isso daqui, fica dando, ela, trancos, né. Então, não, era muito melhor quando era o meu, que pelo menos você puxava com a mão suavemente. Esse daí, que infelizmente, tá rachando aí, mas demorou 12 anos pra rachar. Esse daqui não tá aparecendo que vai, que vai durar, não. Mas, vamos ver, vamos ver no que vai dar, né. Mas, então, é isso aí. Espero, tenho fé, que eu pare de me decepcionar com os produtos do Mercado Livre. São, acho que, 15 anos, nem sei quanto, muitos anos, 12 anos, 15 anos comprando lá. Como eu disse, raro ter um problema lá, raro. Parece que tá sendo uma onda, assim, olha. Depois que eu comprei o spinner, tá vindo um produto pior do que outro, com pior qualidade. Você compra uma coisa, envia outra. Infelizmente, no site da China tá sendo igual, tá. Tá sendo igual mesmo. Aqueles rolamentinhos que eu comprei de metal, com copinhos, inclusive. Copinhos para segurar a esfera. O vendedor mandou com plástico, sem copinhos, que segura a esfera. E ainda de plástico. Uma porcaria. Aí, eu mandei a foto pra ele e ele falou, mas isso é ferro, não é plástico. Pelo amor de Deus, né. Aí, eu mandei o vídeo, apertando. Aí, ele falou, mas isso tá igual o anúncio. Tá igual o anúncio isso. Eu tenho vontade de perguntar, onde você apertou o copinho de ferro no anúncio? O que você tirou e apertou, porque é ferro, é lógico, né. É um R-188 de aço, que eu comprei. Ele mandou um de plástico, híbrido aí de plástico, né. Então, aqui, você não pode fazer nada que já enferruja o negócio. Eu tentei arrumar ele e enferrujou tudo. Então, é complicado. Bom, mas, vamos ver. Acho que eu não vou ter escolha e vou ter, acabar ficando com ele. Porque, provavelmente, mesmo que eu pague R$80,00 até R$100,00 em outro, vai vir com esses mesmos materiais e só vai vir um pouquinho maior subindo. Então, hoje em dia tá assim. Perdido por perdido, você acaba ficando com o que você está perdendo menos, né. Infelizmente, tá. A nossa realidade tá meio que assim. Bom, mas, então, fica aí o unboxing como eu não gostaria de fazer. Ou seja, recebendo um produto diferente da foto. Mas, paciência. Vamos ter fé que as coisas melhorem. E que o consumidor comece a ser tratado de respeito, com respeito. Porque nunca foi tratado até hoje, com raríssimas exceções. Como eu disse, a Epson me tratou muito bem. Quando tratar bem, eu tenho que falar. Estreler tratou muito bem. Acho que foi a... Acho que foi a Puma, se eu não me engano. Tratou a gente muito bem mesmo, porque a gente teve um problema. Eles trataram muito bem, então, mas... É complicado, né. Vamos usar para que todas, que essas não sejam exceções, né. Que todos tratem o consumidor com respeito. Então, é isso aí, amigos. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha conhecido como like. Se inscreva no canal. Depois de inscritos, você clica ao lado de Adutorescópios. E em receber notificações deste canal, para receber novos vídeos. Se você achou o vídeo útil, compartilhe nas redes sociais, Whatsapp. Então, é isso aí, amigos. E até mais.